O sertão nordestino é muito diversificado Compreende a área de clima do pico a um dissemeado Onde as secas prolongadas destrói as plantações Matando a parte do gado, trazendo imigrações O sertão na época da seca é muito cruel Temos que rogar a Deus que o nosso pai do céu Os arbustos perdem suas folhas e seca até pó virar Os reservatórios de água baixam até seca E os que saem prejudicados São os camponeses pobres Que perdem suas colheitas Terima vez Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto